Com vocês, o vídeo de hoje é mostrando uma maquiagem minha, que eu sempre faço, mas como eu sou criança, eu não faço ela todo dia, só quando eu vou sair, de vez em quando. Então, essas são minhas maquiagens. Eu tirei todas da penteadeira. Então, vamos começar. E antes disso, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e comenta aí os vídeos que vocês querem, se o comentário estiver aberto. Então, gente, eu vou começar passando o like, mas o unicórnio. Vamos lá. Gente, eu vou estar com um espelhinho, para mim, mas não vai atrapalhar vocês. Então, eu vou passar aqui na bochecha. E aqui. Passar só aqui. Gente, eu vou espalhar com a mão mesmo. Esqueci de falar para vocês, mas eu já tinha lavado o meu rosto com sabonete para a pele própria, para lavar a pele. Daí, eu já tinha lavado. Então, sempre lavem antes de fazer qualquer maquiagem. Olha, a gente ficou assim. Daí, depois da lave o meu unicórnio. E agora, eu vou passar o primer. Isso daqui. E aí, eu vou passar só aqui, olha. O nariz. Opa. Aqui, o nariz. E olha, acho que eu fui na testa também. Assim, eu me estirro e enfio um pouco no caixa. Porque as bochechas, eu já passei a lágrima de unicórnio. O primer e a lágrima de unicórnio, eu sempre espalho com o dedo mesmo. Tá bom, né? Ó, gente. A lágrima de unicórnio deixa uns brilhos, olha. E eu já espalhei o primer aqui. E agora, eu vou passar a base. A minha base é essa daqui, olha. E a minha cor é a L3. Mas eu também uso, às vezes, com essa da Vult. E eu passo ela, não passo ela com o pincel, gente. Eu passo ela com a Burry Blender. Gente, eu fiz a mistura das duas bases. E agora, eu vou aplicar no meu rosto. Vamos lá. Assim. Tem gente que não passa patento. Não tem problema. É o jeito de passar. Então, eu vou passar aqui no meu rosto. Daqui a pouco, eu volto com todo o rosto inteiro de base. Então, gente, olha. Ficou assim, depois da base. E agora, eu vou passar o plan... Não, eu vou pro olho. E então, vamos lá. Eu vou usar. Qual? O transúcido. Gente, agora eu vou passar o pó na maçomba. Eu tenho esses dois. Tem o transúcido. E tem esse que é a cor normal. Acho que eu vou passar. Então, assim. E ele, vou passar aqui. E vou deixar um pouco, gente. Ó, gente. Esse pó da Marlpins. E agora, eu vou passar ele. Então, gente. Ó. Eu vou usar essa Burry Blender. Pequenininha. E agora, eu vou passar aqui. E aí, você deixa aqui na sua olheira. Gente, eu passo esse pó aqui embaixo. Porque se eu for passar a sombrinha aí, não fica manchada a maquiagem. Então, assim. E agora, eu vou passar aqui. Daí, agora sim, a gente vai pra sombra. Gente, olha. Eu tenho várias sombrinhas. Mas a que eu vou usar hoje vai ser essa daqui, ó. E a cor que eu vou usar dela vai ser esse branco aqui. E esse rosa aqui. Então, vamos lá. O pincel que eu vou usar vai ser um de esfumar. Esse daqui, olha. Ele é muito bom. Ó, gente. É da Oceane. Da mesma marca aqui. Esse daqui. Eu vou começar aqui a passando primeiro. O rosa. Esse daqui que eu vou esfumar aí. Ó, gente. Ficou assim. E agora, eu vou fazer o outro olho. Ficou assim, gente. Olha. E agora, eu vou vir e vou tirar esse pó. Com um... Pincel. Esse daqui, olha, gente. É a mesma marca. Eu vou passar aqui, ó. Assim. E aqui. Gente, eu tiro aqui. E ficou assim. E agora, eu vou passar o blush. Gente, eu não passo corretivo, tá? E esse é o meu blush. Eu vou usar ele, gente. Eu vou usar ele, então. Eu... É só a gente misturar, assim, gente. Que fica da cor certa. Não. Gente, ficou assim. E assim. E agora, eu vou passar o iluminador e o corrente. Não. E o contorno. E eu vou usar esse pincel. Da Oceane. É o vinte. Ficou assim, gente. E agora... Agora, vamos pro iluminador. E olha, eu vou ser da mesma paletinha. E gente, eu não tenho o pincel próprio. Então, eu passo com o dedo mesmo. Olha, gente. Por que você perguntou? Gente. Acho que ficou assim a bochecha. E agora, eu vou passar um pouquinho aqui. Na sobrancelha. Agora, eu vou passar aqui na sobrancelha. Gente, ó. Ficou assim. Agora, eu vou passar aqui na sobrancelha. Assim. No nariz. Na pontinha. E aqui. Gente, agora eu vou fazer o contorno do nariz aqui, que eu tinha já esquecido. Gente, ó. Eu pego os meus dois dedos. E esse, ó. E daí, eu puxo aqui. Pera aí. Gente, já fiz o contorno do nariz. Agora, eu vou limpar minha sobrancelha e passar rímel. Vai. Pronto, gente. Agora, vamos para a boca. E para a boca, eu vou passar este batom aqui, olha. Gente, ele é muito bonito. E eu vou passar ele. Gente, então. Ficou assim a maquiagem. E deixe o like. Se inscreve aqui no canal. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.